Uma obra rica, diversa e genuinamente brasileira. Os quadros e ilustrações de Cândido Portinari são tesouro nacional, que por muito tempo esteve escondido da maioria. Há 40 anos, surge capitaneado por João Cândido, filho do artista, o Projeto Portinari, feito justamente para tornar palpável a todo público o grande legado do pintor. Em 2019, para comemorar as quatro décadas, está sendo lançada uma terceira edição do livro Poemas de Portinari, que revela uma faceta menos explorada do multiartista. O próprio Carlos Dumont de Andrade dizia que o Portinari vivia poesia na sua própria pintura, muito antes até dele começar a escrever poemas. E foi só mais para o final da vida, nos últimos anos, que ele realmente passou a escrever poesia. Ele trabalhava enquanto houvesse luz natural, o dia todo, e quando não tinha mais luz, ele então fazia poesia. Essa reedição do livro Poemas de Portinari conta com uma novidade, a presença de ilustrações do artista acompanhando os textos. Antes isso não existia, porque Cândido, como é carinhosamente conhecido, não queria se aproveitar da fama de bom pintor para vender livros. Vale ressaltar que a maioria dos quadros presentes na obra impressa é de pouco conhecimento do público por ser de coleção particular. Folhar a edição é garimpar preciosidades. Estética e conteúdo estão juntos em um casamento perfeito. Por falar nisso, na palestra que João Cândido Portinari deu na Universidade de Fortaleza nesta segunda, falando sobre a vida e obra do pai, descobrimos que os painéis Guerra e Paz, obras-primas do pintor Portinari, serão emprestados pela ONU para exposição no Palácio Real em Milão, na Itália. A melhor parte é que na volta eles podem passar pelo Nordeste do Brasil. Isso é uma notícia, assim, é um pãozinho quente saindo do forno agora, porque eu acabo de ter esse convite, né, foi bem recente, do Palácio Real, que talvez seja o espaço artístico-cultural mais nobre do mundo, eu diria, né, e em particular essa sala lá. E aí essa ideia, eu sempre quis trazer Guerra e Paz ao Nordeste, não as réplicas que eu consegui trazer aqui para a Unifor, mas os originais, né, e eu vou lutar para isso. Para a Universidade de Fortaleza, que recebeu o lançamento do livro e a palestra de João Cândido, o contato com o fundador do projeto Portinari é uma honra, como comenta o vice-reitor de extensão, Randal Pompeu. Interessante ver o trabalho que ele faz com o legado do Portinari, né, e ele realmente conseguiu uma coisa inédita, que foi juntar toda a documentação que o Portinari deixou, não só as obras de arte, ele conseguiu fazer uma catalogação completa, mas ele também juntou toda a documentação, cartas, memórias dele, então é espetacular esse trabalho que o João Cândido faz com relação à vida do pai dele. Legenda Adriana Zanotto